No próximo episódio de Clube 57 Boligrama Gogô? O que é isso? Você não sabe o que é? Não, mas parece divertido Então prepare-se porque você vai comigo Eu adorei minha fantasia Tudo por culpa da Eva Por que não fala primeiro para a Verônica que não vai com ela ao Boligrama Gogô? Como é que é? Você não vai com a minha prima? JJ, quero falar com você Clube 57 Amanhã, 7 da noite Nanique E aí